Fala pessoal, aqui é o Claudio do canal SirRoberlinux e hoje sábado dia 27 do 5 estamos aqui ao vivo fazendo uma transmissão na Twitch, você já pode seguir a Twitch aí, se você não tiver conta na Twitch, cria uma conta na Twitch e segue a gente, tá muito perto. E essa live será reposta no canal SirRoberlinux Games, mas tem também o canal SirRoberlinux Brasil, tá? Que tem dicas de Linux, tem notícias e várias coisas que você pode usufruir desse mundo Linux. E aqui, não ia ser diferente, né? Eu tô colocando esse jogo aqui pra rodar no Linux e vocês já viram aí no título, né? DirectX, entre aspas, porque não é DirectX, é Direct3D, é a API gráfica. DirectX é o conjunto de ferramentas, né? O conjunto de coisas que tem o DirectX, Direct3D, é a API gráfica. Mas aí eu botei DirectX porque tem gente que só entende com o nome DirectX. Então o DirectX 12 melhorou no Linux, só que eu vou explicar pra vocês com o passar da live, porque que algumas pessoas que não acompanham o canal não devem estar ligados nas melhorias, nas coisas que são feitas pra melhorar o desempenho dos jogos no Linux, né? E o jogo ali já tá ficando de noite no jogo. Então vamos fazer um teste aqui que eu quase sempre faço com esse jogo, né? Eu já zerei ele, eu tô nas telas que você precisa passar por várias ondas de inimigos e aí demora pra caramba e eu não consigo, tô muito fraco, o personagem tá fraco, as armas tão fracas. Não consigo, mas são boas telas pra gente poder testar o desempenho, né? E eu fiz questão de não entrar em nenhuma tela pra que a gente faça isso e veja como é que tá. Bom, vocês já estão vendo que nesse menu já tá dando em torno de 100 frames, né? O meu processador é um Ryzen 5 5600G, mas não uso esse G pra nada, quem sabe um dia fazer uns testes aqui. Como é que é esse desempenho aqui? Pois é. Bom, e a placa de vídeo é uma RX 6600, não é XT, tá? Minha mesa é 0 pura, é uma boa placa, não é ruim. Claro que existem melhores, mas são extremamente, né? Preços bárbaros, preços bárbaros. Então vamos fazer o teste aqui. Jogar, continuar, e eu já tô na tela que eu queria. Essa tela aqui que eu não vou conseguir passar, né? Porque é muito difícil, mas dá pra gente verificar. Uma coisa que eu notei que tá melhor aqui é a renderização da própria... O carregamento da própria tela, né? Esse carregamento neste momento aqui. Eu senti que ele tá um pouquinho mais rápido. Costuma demorar um, dois, três minutos. Nas últimas vezes que eu testei, horas atrás, tava bem rápido. Não sei se é porque eu tô transmitindo, então tá demorando um pouquinho mais do que eu percebi. Mas pode ser que não seja tão... Mais demorado do que eu vi, né? Acho que não. Mas tá bem mais rápido. A renderização da... Da tela. Vamos ver agora em ação e transmitindo pra vocês, né? Através da internet, né? Será que vai... Será que vai ficar igual naquela outra semana que ficou dando umas travadinhas? Mas dava umas travadinhas com o D3D12, né? Com o 11. Na mesma live a gente viu que com o 11 melhorou bastante, né? O D3D11, o DirectX11 pra quem, né? Não tá entendendo. É, então, é. Realmente, essa coisa... Ah, só vou falar. Mas realmente, o que eu ia falar, né? Essa coisa de transmitir parece que diminui um pouco o desempenho mesmo. Diminuiu o desempenho? De... De... Carregamento da tela, né? Eu vou mudar de tela também. É um dos testes que eu gosto de fazer aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou... Mudar de tela e ir pra outra tela aqui pra gente ver também se lá... É... Tanto carregar a tela quanto... O movimento... Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui... Opa! Isso aqui tá... Ah, mas tá melhor, cara. Ó. Só foi eu... Só foi eu andar um pouquinho por aqui... Já carregou, tá vendo? Ó, dei umas travadinhas ali. É que pode ser que pra vocês aí... Talvez não apareça direito, né? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou colocar aqui pra assistir... Vou colocar aqui pra assistir, mas não vejo o chat. Peraí. Ah, tá. Acho que agora... É, acho que agora tá... Tá legalzinho. Então ali eu consigo ver... A movimentação... Claro que com algum delay de alguns segundos, né? Alguns segundos... Cinco segundos, talvez... Ah, se movimentou direitinho essa minha... Essa minha... Mas aí... A gente vai andando, né? E a tela... A tela vai renderizando aos poucos. Ah, tem que descer ali. É engraçado que mostra bem longe o negócio. Só que você vai andando e a tela... Não vai renderizando como deveria. Nem os inimigos estão ali embaixo ainda. Ah, não. Mas é lá, ó. É lá que eles ficam. Não é aqui. Bom, mas vamos descer, então. Deixa eu ver ali. Ah, essa descida foi... Foi a mesma coisa daqui. Bom, agora a gente vai... É, fica carregando a tela de qualquer jeito, né? Mas bem melhor do que... Do que tava na semana passada, né? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Caça-Arcas. Esse nome em português ficou esquisito. É, Arca... Pode ser Tumba também, né? Poderia... Deveria ser Tumba. Na minha opinião, caça... É... Caçador de Tumba. Caçador... Caça... Caça-Arca pra ficar mais... Mais rápido, né? Pra falar. Mas acho que é Tumba. Caça-Tumba. Caçador de Tumba. Vamos ver. Ah, tá... Tá carregando. Tá carregando. É, não tem jeito. Tumba. Esses ricos, regras, rap. Eu vou fazer uma cida por vir. Tumba. Tumba. É, não tem jeito. Nossa. Caramba... Tumba. AI. Tem mais de um ali. Que bicho mais forte. Pode ficar perto dele não? Caramba. Esses bichos são muito poderosos. Essa renderização está baixa. Está meio lento. Dei uma travada agora. O bicho come os outros. Meu Deus do céu. O que é isso? Tem um bicho aqui perto de mim. Tem bicho atrás de mim. Tem que ficar olhando para o mapa. Tem que ficar longe. Porque essa... Esses troços deles aí. Caramba. Meu Deus do céu, cara. É. Parece que... Transmitindo... O negócio caiu bastante, hein? Olha isso. É. É. Transmitindo... O negócio caiu bastante, hein? Olha isso. É. Realmente... D3D12... Ainda não está perfeito. Chega. Chega. Agora vamos lá. Às vezes quando é bom dar uma olhada... Nessas coisas aqui. Porque às vezes tem uma armazinha do seu nível boa. É, cara. Não está bom não. Eu achei que tinha melhorado. Mas eu acho que o problema é transmitir, hein? Estava... Estava bom. Horas atrás estava melhor. Horas atrás estava melhor. Agora está... Está esquisito. Então não vou nem mudar... Hum, olha. Então não vou nem mudar de tela. Não vou nem mudar de tela. Não vou nem mudar de tela. Porque eu já sei que vai dar problema. Caramba! Mas que fogo é esse? É esse bicho ali, ó. Meu Deus do céu. Vamos me matar quando eu nem vou ver. Caraca. É. Assim não da não, meu amigo. Vixe de maria. Opa! Versão do Mesa. É a última. Quer dizer, a última não. Mais ou menos... É mais ou menos a última. Então, é uma coisa que eu... Boa tarde, Márcio 2A. É... O Márcio 2A perguntou qual a versão do Mesa. É uma das últimas versões do... 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 De desenvolvimento, né? Que traz pra mim... Que traz pra mim... O... O... Uma extensão que o D3D... Que o... VKD3D Proton ganhou. Olha só que sacanagem. Assim, assim, assim fica difícil. Assim fica difícil. Tá... Tá... Tá demorando muito a renderizar as coisas. Travando demais. Travando demais. Mas, olha... Isso é... É... Isso é transmitindo. Porque eu já fiz uns testes aqui de modo offline aqui, sem transmitir, sem gravar a tela. E tava rodando... Tão bem quanto o DirectX11. D3D11. Né? É maior que a 23.1? Sim, sim. É 23.2. 23.2. Deixa eu... Deixa eu abrir um terminal aqui pra mostrar. Eu costumo ficar só com o terminal aberto. Vamos abrir... Eu tenho mais de um, será? Tenho. Tenho um aqui que eu tava testando outras coisas. É... E... Aqui, ó. 23. Ah, mas não tá aparecendo a tela, né? Aqui, ó. 23.2 de desenvolvimento, uma das últimas. Logo que eu descobri que o VKD3D Proton recebeu o GPL que eu ia falar pra vocês, né? O problema é o OBS, provavelmente. Então, quando eu descobri que o VKD3D Proton recebeu o GPL, né? Pra quem não sabe, GPL é uma extensão, Graphics Pipeline Library, que faz a compilação de sombreamentos e texturas ser mais rápida. Com essa compilação ser mais rápida. Isso já tá no DirectX 11, já... Direct3D 11. Já tá no VKD3D, quer dizer, já tá no VKD3D. Inclusive, essa melhoria, ela é uma herança do VKD3D. O VKD3D criou isso aí lá, que é o... D... D... VK... VKD3D... DxVK... Tô... Tô confundindo. Isso foi criado pelo DXVK, pelo desenvolvedor DXVK. Ele criou o DXVK ASSYNC. E esse DXVK ASSYNC não é mais necessário, porque a gente ganhou o GPL no próprio driver. Sendo que... O back-end, como o DXVK, tem que ter essa extensão também. E... O... O VKD3D Proton, que é para Direct3D 12, Ele também ganhou... Essa extensão. Para poder fazer a conversão... De VKD3D Proton... Né? É... É... D3D 12 para Vulcan. Com essa compilação mais rápida. E... O Márcio 2A tá me dando uma luz ali, ó. Provavelmente, o problema é o OBS. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o jogo. E vamos abrir... O jogo... Com o... VK Capture. Vamos abrir o jogo com o VK Capture. Vou ativar ele aqui. E vou... Eu esqueci... Eu esqueci qual é o... 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 A extensão que usa. Ah, vou ter que entrar lá no site. Ai meu Deus. Eu não queria abrir o navegador, porque... Aí puxa mais memória. Aí fica difícil. Mas não tem problema não. Vou pegar lá... No site eu vou fechar o Firefox para não ficar tanta coisa aberta. Deixa eu fechar a janelinha do... Ih... Fechar a janelinha da Steam, porque essa janelinha... Consome uma memoriazinha braba também. É... É... Já abri aqui o site, ó. Já abri aqui o... O navegador, né? Não vai. Complicado. Redboga. Boa tarde. Hehe. Gente bonita. Hehehe. 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 Então. Pois é. Ai meu Deus. Acho que vai ser mais fácil eu olhar aqui no... Meu Deus do céu. Vai ser mais fácil eu olhar no celular aqui. Entrar lá no... Entrar lá no projeto... VKD3D Proton. VK... Não. OBS... VK... Cap... Agora foi. Meu Senhor. Gameré. Bom, vamos... OBS... OBS... Oi. Ai ai. Mas já digitei tudo. Aqui, ó. OBS... Ele diz... Que é melhor usar... Ele diz que para jogos Vulkan é melhor usar OBSBKCapture igual a 1 command. Eu vou até abrir aqui no terminal e botar o VKCube para ver se aparece aqui. Apareceu não, hein? Ah tá, agora foi. Olha lá, apareceu. Então, ele aparece até na frente. Beleza, então eu vou colocar essa extensão lá, essa paradinha lá. É, mas tem que abrir a propriedade do jogo. OBS use EGL. Não, não, no caso do OBS use EGL é quando usa a X11, né? Como eu estou no Eiland não precisa. Ah, sim. É, já deixa lá direto, né? No environment. Ah, show de bola. Hum, e aí já tudo que for Vulkan já vai para lá, né? É. Boa ideia. Boa ideia. Talvez eu faça isso. E aí se eu precisar eu ativo, né? Se não precisar eu desativo no próprio OBS. Deixa eu botar aqui. Meu Deus, né? Não tá indo, ai meu Deus. Uma coisa que eu... Uma coisa que eu tenho percebido aqui. No Manjaro. No Manjaro. No Manjaro. No Manjaro. Deixa eu desativar aqui a... O desktop. Agora vai abrir o jogo direto. Uma coisa que eu tenho percebido aqui no Manjaro. Não sei se é só no Manjaro. Que a parte de... Quando você copia e cola, né? A área de transferência. A área de transferência não... Já botei para abrir. A área de transferência não guarda aquela informação por muito tempo. Vocês viram ali. Copiei, colei e não foi. Não sei por que. Vamos que vamos, querido. Ah... Esses sombriadores aí demoram muito. Dá não. Dá para esperar não. Tem vezes que demora... Mais de meia hora. Essa coisa aí. Será que é isso que está fazendo diferença? Eu acho que não, mas... Uma coisa que a gente pode testar depois daqui a pouco é o 3D Mark, né? 3D Mark versão demo tem... Tem testes lá de D3D12. A gente pode... Fazer o teste. O jogo já deveria estar... Na tela, né? O game captura e já está ativo. Vamos ver se ele aparece... Vamos ver se o jogo aparece, né? A gente pode pedindo onde está o jogo... Já estou de fato com o jogo carro, não é... Ah... Aham... Eu acho que tinha, acho que no Plasma do Ubuntu tinha, hein, Mbentor, Plasma do Mbentor tinha. Ah, tá aparecendo aí pra vocês, não vou nem dar alt tab aqui pra não dar zica. Tá aparecendo aí pra vocês, então, vou ficar tranquilo. Agora é só aguardar essa tela de carregamento que, olha, não é rápida. Enquanto isso, a gente fica tentando descobrir quem esse robozinho tá imitando. Eu pensava, né, eu ainda penso ainda, não sei, não tenho certeza, que parece que ele tá imitando aquele bebezinho que criaram lá nos anos 90, um bebezinho que era um screensaver de Windows 98, sei lá, que ficava dançando, aí fazia assim com a mão, aí... No Big Linux vem, por padrão, uma extensão do Plasma com o Clipman na barra de tarefas. Ah, então, eu tinha o Clipman lá no Plasma do Ubuntu e eu não sabia, porque tava lá. Ah, aparecia assim uma lista, né, que guardava os Ctrl Vs, os últimos Ctrl Vs. Pô, muito bom. Quem lembra do bebezinho do screensaver lá do Windows 98? Quem pegou essa época? É, tamo ficando velho. Você tem mais de 20 anos. Uns belos uns 25, por aí. Uns belos 25 anos, por aí. É, uma pessoa de 25 anos. Tava nascendo naquela época. O movimento do bebezinho não era igualzinho ele tá fazendo, não. Mas o bebezinho fazia esses movimentos com a mão, assim, não tão perfeitos, né, mas mais ou menos assim. Tudo meio torto, meio... Dava tchauzinho com uma das mãos, não era com as duas. Dava uma rodadinha. E fazia assim com a mão pra baixo, como se fosse querer dançar um break. Esse é o robôzinho Claptrap. É, o Claptrap, exatamente. Ele tá desde o Borderlands 1. Sempre o mesmo. Ele é uma mistura de C3PO, mas não fala vários idiomas, né? Ele é uma mistura de C3PO com R2-D2, por ser pequenininho assim, né? Só não é muito sério, né? Ele é muito brincalhão demais, muito bobo demais. E ele também... Nossa, fala muito, né? Ele fala pra caramba. Chega... Sem sacanagem. Tem horas que dá... Dá nos nervos. Opa, agora foi. Tem horas que dá nos nervos ele falando. E... Ele também se assemelha ao... O Olly, né? Por ser um robô meio sucata, assim. E o lugar... O mundo é meio apocalíptico. É... Multiplataforma ativada. E o lugar é meio pós-apocalíptico, né? E o mundo do Olly também. É, fica trolando a gente. Exatamente. Me lembro de missões que... Do Borderlands 2, no caso. Me lembro de missões que ele... Ele dá uma missão, mas não é. Ele se enrola, diz que... Precisa... Acabar com alguém, mas chega lá... Não era pra acabar com... Fulano, era ciclano. Complicado. Bom, vamos tentar de novo agora. Eu acho que agora deu uma... Ó. Só testando pra gente saber, né? Ué? Tô no santuário? Eu não tô no... Eu não tô no... Eu não tô no santuário. Meu Deus, eu cliquei em... Eu cliquei em novo jogo, será? Ai, meu Deus. Eu não cliquei em novo jogo, não. Não cliquei em novo jogo, não. Hum... Eu não cliquei em novo jogo, não. Cara... Eu não cliquei em novo jogo, não. Eu não cliquei. Caramba, agora pra saber é difícil. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouco. Pra saber se eu... Não dá aqui. Não dá pra saber. Ah, deixa eu carregar pra gente ver. Esse é o santuário. Olha lá, ó. Não tá... Não diz, né? Mas, quer dizer... Ali o desenho meio que diz, né? Santuário 3. Quem jogou os outros Borderlands sabe por que Santuário 3. Na verdade, isso aqui não é bem um santuário, né? Isso é uma... Uma nave. Uma nave que parece até um... Uma mistura de... De usina com... É... Uma usina com vários... Computadores espalhados em vários lugares. Não, uma nave, né? De... De extraterrestres deve ser assim, né? Cheio de monitorzinho, computadorzinho, espalhado pra lá e pra cá. Ah, não. Simplesmente só te jogou pro... Simplesmente te jogou pro santuário. Mas você não estava no santuário, né? Por que que jogou pro santuário? Isso é que eu não entendi. Mas tudo bem. Bom... A renderização da tela... Eu acho que até com um DX11 é assim. Não tem muito o que... O que que essa menina tá fazendo aqui? Ah, não. Isso aqui é outra pessoa. Eu pensei que fosse a... A encapuzada lá do... De lá da frente. Menção fracassada. Ah, tá. Missão fracassada e me manda de volta pra cá. Não, bom. Não vou lá embaixo, não. Vamos... 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 Vamos dar uma... Vamos dar uma... Olha a Moxie. Vamos dar uma olhada na Moxie. Bem-vindo. Você parece difícil. Nós somos amigos agora. Não dá um tempo. As submissões aqui do santuário, eu acho que eu já fiz todas. Já foi pior a renderização desse lugar, né? Chego em umas partes aqui que fica esquisito, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei muito... Cheguei muito... Provavelmente cheguei na metade, né? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo ali. E naquele comecinho ali pra ver se melhora o desempenho. Foi bom até ter fechado o jogo e... Abrir de novo... Jogar de novo, né? Abrir o jogo de novo. Fechar e abrir o jogo de novo. Que aí a gente vê exatamente o carregamento. O Márcio tá dizendo que... Como eu não fiz o shader geral, né? Dificulta um pouco. Será que isso influencia? Vamos ver se terça-feira a gente faz uma transmissão aqui. Pra gente tirar essa prova real aí. Vou deixar compilando o shader aqui, né? Os 30 minutos que fica. Não sei quantos minutos ficam. Vou cronometrar. Vou cronometrar e ver quantos minutos ficam. Mas ultimamente tem demorado muito. Bom, aproveitando que tá demorando, né? Falar um negócio pra quem tá acompanhando aí em tempo real. É uma coisa que eu tava fazendo esses dias, né? Criando um próton, compilando, construindo um próton, baseado no Proton GE. Pois é, peguei o projeto do Proton GE e tentei fazer o meu próprio Proton GE. Mas com alguma pequena modificação que, infelizmente, não me ajudou muito. É, tentei diferenciar ali um pouco a minha... A minha mudança, mudança que eu fiz no Proton, não deu efeito, não fez efeito. Infelizmente. Olha. Eu tô pra criar um tipo de... Vou fazer uns vídeos aí sobre esse lance de... Proton... Por que que eu tava modificando o Proton? E por que que não valeu a pena? Por que que não valeu a pena? Só perdi tempo. Olha, ficou... A compilação da tela aqui... Ficou meio mais... Ficou mais rápida um pouco, hein? Espera ela falar. E outra, esse jogo é bom ficar em um SSD. HD já era. Cara, tu tá falando... O Marcio tá falando um negócio que eu... Eu tenho percebido isso, cara. Essa coisa de... Compilação de shaders. Renderização em tempo real. Vou acessar na tela. Eu tenho até um vídeo no canal... Serob Linux Games. Vou até... Dar uma olhada nele nesse vídeo de novo. E de repente... Compartilhar ele em algum... Em alguns outros lugares. Pro pessoal lembrar o que eu falei ali. Que realmente essa coisa de... SSD, independente do SSD... Se é aquele estilo... É no formato do HD, né? Assim... SATA, né? Ou... M... M2, né? O nome. Ou M2. Ou SATA. O M2 é mais rápido, né? O SATA é bem rápido também, mas... É... Não tão mais rápido quanto o M2. Ou NVMe, né? E... E... Mas assim... Sendo mais rápido que HD... Ele compila os shaders... Ele... Ele renderiza as coisas em tempo real muito mais rápido. E... Eu tava testando o Arc Survival Evolved. No... No HD... No... No... No SSD... No SSD que eu tenho pequeno. Não cabe muita coisa, né? Então eu não posso fazer muita peripécia. Mas a... A renderização dele é muito rápida. Por que que acontece? Lá no Arc Survival... Quando você sai de uma caverna... Quando você entra numa caverna... Ele... Ele renderiza... Entre aspas... É... Boa parte da tela da caverna... Em alguns segundos, né? Demora pelo menos uns... Uns 5 segundos assim pra renderizar... É uma boa parte da caverna. No SSD... Não... Eu falei 5... Falei... Ainda falei pouco. Deve ter sido... Deve ser um pouco mais de 5 segundos. Mas no SSD... Foi em... Em um... Em um segundo... Ou dois segundos... Foi muito rápido. Dois segundos no máximo. Mas ainda... Demorou um pouquinho. Uns dois segundos demorou. Um... Dois... É... Talvez... É... Talvez... No HD dure... Quase dez segundos... E no SSD durou uns dois segundos. Dois ou três. É... Mais ou menos uns três mesmo. Uns três segundos. Tipo... Muito mais rápido. Então realmente... Esse negócio de SSD... Realmente... É o futuro mesmo. Que aí... Tá barateando. Eu vou até tentar, né? Daqui um tempo... Daqui um tempo... Eu vou trocar pra mim mesmo. Vou... Vou... Vou começar a usar esse SSD. Vamos lá. Não... Já começou. Caramba... A bola foi rápida. A bola foi longe, hein? Caramba... Tá bom... Vamos lá... Tem que ser a arma que queima. Vamos ver se melhora, né? É muita informação, né? Ele acaba num... Ah, já deveria ter melhorado. Não sei o que. Já deveria ter melhorado. E jogar assim... É uma coisa muito difícil. Muitas armas. Olha... Não melhorou muito, não. Mas eu tô... Sei lá... Não sei se é placebo... Mas tô achando um pouquinho melhor. É um VK Capture. É... Melhorou um pouquinho mesmo. Tô correndo. Conseguindo correr. Vamos esperar vir aqueles... Aquelas bolas. Vamos esperar vir aquelas bolas. Tá vendo não. Tá vendo o bichinho aqui que me viu de longe. Ah, bola lá. Essas bolas precisam disso aqui, ó. Elétrico e... Opa. Peraí que eu preciso de coisa radiativa. Ah, isso aqui. Essa pistolinha aqui. A3. Ela. É essa aqui. Ô, meu Deus. É, na hora que começam a vir essas bolas aí, ó. Diminui bastante o desempenho. Eu tenho que matar com elétrico. E... E... E corrosivo. Que é metal. Caramba, acabou. É tão difícil matar esses cachorros elétricos. Ah, já era. Já era. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Transmitindo aqui tá muito ruim. É, eu vou fazer isso. Porque não... Não... Não vou ter tempo de esperar os shaders... Compilarem, né? Vai demorar muito. Deixa eu sair do jogo aqui. Vamos ver se ele sai de zero. Porque ficou em zero o maior tempão, né? Cadê? Ah, o jogo ficou parado aonde eu saí. Engraçado, né? Deixa eu colocar aqui a biblioteca. O OBS... Se o OBS tá via API ou o X264. Cara... Eu acho que tá via API. O X264 tem tempo que eu não uso. Deixa eu ver aqui. O jogo saiu. Vou colocar o desktop aqui agora. Deu uma travadinha. Aqui. Então, transmissão. VAPI. Tá vendo? 4000K é razoável, né? Pra não mandar muita informação. Mandar informação razoável. É... Ih, vocês não viram, né? Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar aqui. Ó. VAPI. Não tem como trocar, eu acho, né? Tô transmitindo, então não tem como... Trocar. Mas tá VAPI. Tanto gravação, quanto... Quanto transmissão. Deixa eu ver aqui. É... O que eu quero fazer mesmo? Ah. Vamos rodar o jogo? Alô? Vamos rodar o jogo. Vamos esperar compilar os shaders. E aí, eu tenho 152 horas nesse jogo. Quase 153. E não é de jogo. É de um monte de coisa. É essas renderizações que demoram. Opa. Deixa eu tirar a tela aqui. Quando abrir o jogo. Essas renderizações que demoram. Os carregamentos. Já joguei ele numa época que ele... Nossa, era lento demais. E aí, eu vou botar na tela pra vocês verem. Processando os sombreadores da Vulcan. A pessoa que traduz, ela traduz direitinho. Ó, 10%. Será que vai rápido? Vamos tentar. Vamos esperar, então. Mas, enquanto isso, vou falando daquele assunto que eu tava falando antes, né? O Proton GE é modificado. O Proton GE já é um Proton modificado, né? Não tão modificado hoje em dia, mas é bem modificado. E eu fiz um novo Proton tirando um recurso que desenvolvedores da Valve colocaram. Que atrapalha uma outra coisa funcionar e, infelizmente, não consegui. Aquela outra coisa que eu queria que funcionasse não funciona. E em outro vídeo eu falo mais sobre isso. Primeiro eu vou dar uma dica de como ativa um esquemazinho aí. Tem a ver com jogos, né? Tem a ver com jogos e como a gente ativa. Mas essa dica vai funcionar em poucos lugares. Pois é, esse recurso que eu vou explicar vai funcionar em poucos lugares de jogos do Windows no Linux. Mas não vai funcionar em poucos lugares. Mas é uma coisa muito útil para muitas placas de vídeo. Tanto fortes quanto fracas. As fracas principalmente, né? Mas é uma coisa que ajuda meio imundo, mas... Eu tenho que modificar um Proton para poder ele funcionar. Nem todo o Wine funciona esse recurso. Difícil. Vai batendo papo aí que vai. Então, vamos bater papo. Então, ó. Tava fome para vocês, né? Um recurso que eu estou querendo explicar aí nos canais de games, né? De repente, no próprio Serob Linux Brasil, né? Se a dica ficar aquela coisa que eu consiga explicar de uma forma que as pessoas mais leigas consigam ativar, né? Se eu ver que é muita reviravolta para o negócio funcionar, aí eu vou só passar aqui no canal, aqui na Twitch, e retransmitir para o canal Serob Linux Games. Como eu fiz com a dica de CSGO, né? O CSGO no Linux não está funcionando por padrão em todas as distros Linux. Então, você tem que fazer um recurso ali para poder ativar, para poder rodar. Eu poderia ter feito essa dica no Serob Linux Brasil, mas aí, como é uma coisa bem ligada a jogo, e eu quero colocar coisas de jogos nos canais de jogos, a Twitch e o Serob Linux Games, então, deixei só por lá. Mas é uma dica muito útil. E aí, essa outra dica que eu quero passar, também é bem ligada a games, mas o Serob Linux Brasil tem mais alcance, então, mais pessoas vão poder usar a dica, né? E no canal Serob Linux Games, o alcance é muito baixo, muito, 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 muito baixo, muito baixo. Não dá para linkar, não dá para ter o mesmo vídeo nos dois canais, até dá, né? Mas, para que eu vou fazer isso? Tem que ter num só. A não ser que eu refaça a dica, dizendo, ó, essa dica está lá no canal de games, mas eu estou colocando aqui também, porque aqui tem mais alcance, mais pessoas vão poder ver. É complicado. Ah, 36, estava 14, do nada foi para 36. Está indo. Ih, é mesmo, cara? O Steam, o CSGO hoje, o CSGO hoje em dia só funciona de primeira com o Steam Flatpak. Eita! Que doideira, né? Pô, cara, essa coisa de Steam Flatpak... É... Parece que é uma mão na roda, né? Salve, Serob! Fala, Robson PC! CSGO também não rodou de primeira no Endeavor. Endeavor OS também não roda de primeira. Olha só que dica maravilhosa que deveria estar no Serob Linux Brasil, hein? Pois é. Infelizmente, os inscritos, a maioria dos inscritos do... A maioria dos inscritos do canal Serob Linux Games não compartilham os vídeos, infelizmente. O compartilhamento do Serob Linux Brasil é maior. Então, agradeço, pessoal, que compartilha os vídeos do canal Serob Linux Brasil. E agradeço, provavelmente são os mesmos, né? Que compartilham no Serob Linux Brasil. não devem estar no Serob Linux Games, né? não compartilham. Eu queria balancear os dois canais, né? Poderia ter uma quantidade de inscritos mais ou menos pareada, o alcance fosse mais ou menos o mesmo, que aí eu poderia dividir bem coisas de games e coisas de não games, né? Até as notícias, né? As notícias do Serob Linux... Serob Linux Notícias, né? Eu não posso dividir. Porque as notícias de games que eu colocar lá no canal de games, ninguém vai ver, quase ninguém vai ver. Só quem é inscrito e olha lá. porque lá, inclusive, dá visualização de pessoas que nem são inscritas. Muita gente que não é inscrita vê os vídeos, mas não se inscreve. É terrível. Uma coisa de brasileiro mesmo. O brasileiro tem esse costume de só assistir sem se inscrever. É, infelizmente. E muitos vídeos podem ser vistos por outros países, né? Caramba, tá demorando, hein? Os vídeos podem ser vistos por pessoas de outros países, outros idiomas, né? Vendo ali a legenda e traduzindo a legenda, né? Já é uma mão na roda, mas não é todo mundo que faz isso no mundo. Porque se tivesse essa galera que fizesse isso, a gente poderia ter mais alcance. Ô, americano não gosta de ler legenda. Um americano é um grupo, um americano é um público forte, né? Mas não... Eles não gostam de ler legenda. O filme pra eles tem que ser no inglês e se puder, no inglês dos Estados Unidos. ou da Inglaterra, no máximo. No máximo. E... E sem legenda. Um filme francês dublado. Um filme alemão dublado. Um filme brasileiro dublado. Um negócio de legenda... Não é com eles, não. Mas é um público muito forte. Público chinês também, né? É um público forte. Mas os chineses leem muito a legenda. O chinês é mais interessado, né? O problema é que nós não chegamos lá. Nós do YouTube, nós... Nós do... Do Facebook, Instagram... Sei lá, outros lugares assim, né? A gente não chega na China. Porque... Lá tem uma restrição muito grande de outras redes sociais que não sejam com o aval do governo, né? Então... Fica difícil. Mas quem consegue entrar nesse mercado lá na China se dá muito bem. Vira até ídolo. Vira até ídolo. Infelizmente... Pra chinês, eu teria que... Fazer alguma... Eu teria que usar a rede social deles. Qual é? Nem sei. Vou pesquisar. YouTube da China. Vamos se inscrever lá? O problema é fazer tudo em português, né? E aí eles vão ter que colocar a legenda. É difícil ficar pedindo pro chinês colocar a legenda. Mas eles se interessam mais que os americanos. Mas eles são territorialistas também, né? Chinês, japonês... Essa galera asiática é meio territorialista. Tipo... Ai, japonês... Amo. O japonês, por exemplo, né? Ai, japonês, amo. É americano? Gosto. É brasileiro? Hum. Deve ser interessante. Deve ser censurado. Não tem chinês que mora na China fazendo live na Twitch. Eu acho que não. Muitos chineses fora, como o senhor Linux falou ali. Muitos chinês fora da China faz live na Twitch. Mas dentro da China a Twitch não deve entrar, né? Parece. Por isso que é bom... Por isso que seria bom, né? A pessoa ser poliglota, né? Falar chinês, árabe... Só... Esses lugares que é muito difícil entrar, né? Chinês, árabe... É... O idioma atrapalha muito você entrar no Japão, né? Os japoneses são interessados, mas... Pô, se você não falar o idioma deles, ele é muito difícil eles consumirem, né? Consome, mas... Muito difícil. Tenho audiência no... Eu tenho audiência no Japão. Tenho. Pouca, mas tenho. Obrigado por você que é... Tá no Japão. Provavelmente não é japonês. Ou... É... Descendente, né? Obrigado por você. Acompanhar aí os canais, aí. E os shaders estão compilando. Quanto tempo que eu tô aqui? Meu Deus do céu. Mas tem muitos chinês que mandam isso sozinho. É, é... É, pessoal. Infelizmente, não vai dar, não. Não vai dar, não. E a galera... A galera... É... Vai poder almoçar. Eu não vou, né? Se eu ficar aqui, eu não vou conseguir. Não tenho quem traga pra mim o almoço. Né? E eu vou almoçar, eu vou ficar com sono, né? Vou dar uma cochilada. Entrou até em stand-by aqui o computador. Entrou até em stand-by aqui o computador. Stand-by não, é... A tela até apagou. A minha tela apaga em... Em cinco minutos. Aí já tem cinco... Mais de cinco minutos que eu tô... Mais de cinco. Já tem uns belos... Quinze minutos que eu tô aqui esperando. Vamos aguardar, né? Então... Vamos aguardar. Tava comendo um negócio aqui pra eu não ficar com o estômago roncando. Mas já acabou. E aí o estômago vai roncar daqui a pouco. Acabou. Bom, enquanto isso vamos dar uma olhada na... Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de ver, mas eu não... Eu não... Eu não falo em lugar nenhum. Só vou falar aqui pra vocês. Eu de vez em quando dou uma olhada no... No que tá acontecendo no Twitter. Pois é. O Twitter é uma coisa assim... Bizarra. É... As coisas impublicáveis que eu não posso ficar falando. Mas são bem... Por exemplo... Assuntos do momento no Twitter, né? Nossa senhora. É cada coisa, gente. Eu não posso falar. Mas algumas eu posso. Por exemplo, assuntos do momento. Futebol, futebol, notícia, esporte. Nossa, tem muito futebol, né? Gente do céu. Muito futebol. Tem alguém que tá jogando agora? Borussia. Deve ser Borussia Dortmund. Bayern. Bayern. Bayern Leverkusen. Deve ser, né? Esportes. Pô, tem esportes e tem futebol. E dentro do esportes, a notícia... A notícia é de futebol. Nossa senhora. No Brasil só dá futebol, né? Aí a Alemanha é um dos assuntos do momento. Deve ser esse lance do Bayern Leverkusen, né? Meu Deus. É. Tem umas coisas aqui que eu não posso dizer, né? Não posso dizer porque é complicado. Tem um assunto do momento aqui que é em coreano. Que tá escrito em coreano, mas eu não sei o que é isso. Ah, é K-pop. Ah, tem Grand Prix de Mônaco. Tem Mônaco também aqui. Mônaco. Tem pobre. Um assunto do momento é pobre. Tem três jogos rolando grátis na Steam. TGV, Voyages, Train Simulator e Warhammer 40K. Warhammer 40K e Rue. Ah, sim. Eu devo ter pegado todos. Warhammer 40K é um tal de Relix, né? Se não me engano. TGV, Voyages, Train Simulator. Sim, sim. É. Tanto ele quanto algumas DLCs dele, né? Parece. E Rue. Ativei o Rue. Rue. Acho que é Rue, né? Ah, o pobre tá nos trends. Por quê? Pobre é um dos assuntos do momento aqui. Por quê? Somos um país pobre. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Tem que ler assim, naranara, porque tem muitos nomes comprometedores nas frases aqui do povo. Ah, é muita fake news, né? Fake news. Ai, ai, vamos lá no assunto do momento pobre. Bastante coisa. Estou pobre. Alguém me dá dinheiro, por favor? Preciso de dinheiro. Mexer o mouse aqui, senão a tela apaga. Olha, comida de pobre. É macarrão com sardinha. Quem já comeu? Quem nasceu bonito é porque esperou o Shadow Process carregar por completo. É uma pergunta, né? Por completo? Quem nasceu bonito é por causa disso? Deve ser. E aí é bom ficar esperando isso aí. Meu Deus do céu. Aí o mundo acaba e você não fica bonito nunca. É, pessoal. A situação não está boa, não. Stranger Things está no assunto do momento. Por quê? Porque está demorando muito a lançarem a nova temporada, né? Há um ano, o Brasil todo comentava sobre a tão icônica cena de Max Mayfield na quarta temporada de Stranger Things. Tá, e cadê o Stranger Things, a nova temporada? Acho que é 5, né? Pois é, cadê a temporada 5? Não vem dizer que teve pandemia não, porque... Ano passado não teve não, hein? Eu trabalhava num lugar longe, comia miojo com sardinha 5 vezes por semana. Caramba, 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 macarrão com miojo com sardinha, caramba, todo dia, segunda, segunda a sexta. Caramba, cara, caramba, 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 A temporada 5 De Stranger Things Só vai chegar Quando o povo sentir falta Já está tudo pronto Essa é a minha visão Toda série tem esse negócio Independente de você gostar ou não Das séries Está esperando a próxima temporada Da sua série preferida Sua série favorita Vai no Twitter e reclamar Marca a Netflix A Prime Video Marca quem você tem que marcar E vai compartilhando Porque em algum momento Eles vão ver que estão sentindo falta E eles vão em lanço Mas aí você tem que estar sentindo falta mesmo Pedalava 12 km Para ir e voltar Caramba rapaz É bom que mantém a saúde em dia É bom que mantém a forma Coxinha Coxinha também é bom Dá uma variada Segunda-feira você come Miojo com sardinha Não, segunda e terça Segunda Miojo com sardinha Terça Miojo com sardinha Na quarta Uma coxinha Uma coxinha Como o Robson falou ali Uma coxinha Na quinta Um sanduíche Com frango Com frango desfiado E na sexta Sanduíche de sardinha Pão com sardinha Para lembrar O macarrão com sardinha Lá do início da semana É isso É toda uma estratégia psicológica Para você não enjoar do negócio Entendeu? Para mim tem que ser assim Ah, cara Não chegou nem na metade ainda Pessoal Chegou nem na metade Difícil Complicado De onde que vem Essa força? De onde que vem Essa força? Tem uma música que fala assim? De onde que vem Essa força aí Que carrega Os sombreadores Da Vulcan Por isso Uma força Me leva a cantar Pô Essa força aí É muito estranha Força estranha demais Não vai dar bom não Vamos ver mais Assuntos do momento Estudou Assunto do momento Estudou Ai, 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 ai Pô, estudou 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 Tá sendo Relacionado A Sou da geração Que estudou Nessas carteiras De De madeira Nem a minha Época Nem a minha época Era essa Eu, hein Os dias de luz Colocavam um pouco De creme de leite Pra ficar Miojo Com molho branco Miojo com molho branco Dar aquela Engasgada Daquela engasgada Ai, ai, ai Sei, não são fáceis Estudou e Trabalhou Descobri porque o Estudou está nos treinos E não posso dizer Assunto proibido É, Estudou porque Rene Rene também está nos treinos Pô, não sai de 46, hein Está difícil Ah, vou sair do Estudou porque Estudou aqui está comprometedor demais Está falando besteira demais Hum Deixa eu ver assuntos do momento Maranhão, por quê? Ah, é 47, está indo mais devagar É 47 Maranhão, por que Maranhão? Maranhão, Bobs Ouvi dizer que Maranhão está exportando o serviço de um pistoleiro Parece que eles são muito bons nisso Deve estar gerando bom dinheiro Pois é Aqui no Maranhão Sempre aparece um Sempre aparece um para terminar com Que Jesus te abençoe Essa é a nossa oração Que Maria te guarde dentro do coração Interessante Daí uma senhora aproveita e engata um terço Interessante O mundo está muito politizado Muito cheio de política Essa coisa de política Atrapalha As pessoas com até conversarem Você conversa, conversa, conversa Daqui a pouco Política, política, política Fulano, ciclano, beltrano Ah, é horrível É horrível Difícil É difícil Bom, deixa para lá pessoal Já deve ter mais de 20 minutos Isso aí E a gente está aqui O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou terminar a live 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 E A próxima live A gente vai só Abrir esse jogo Com shaders compilados Se tiver alguma novidade Porque o que acontece Esses shaders Eles são carregados Toda vez que eu mudo O Mesa 3D A biblioteca de gráficos Quando eu Quando eu compilo Uma nova E coloco aqui no sistema Ele verifica que Deve ter coisa nova Para carregar E ele carrega tudo É muito difícil Muito demorado Então Então o que acontece Eu Se tiver alguma novidade Do mês Até terça-feira Eu Compilo de novo Mas se não Vou deixar esse mesa Mesmo aqui Vou deixar esse jogo Carregando aqui E vou Vou partir Vou 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 ir fazer outras coisas E é isso Terça-feira A gente volta E Porque Terça-feira É um dia Razoável Um dia razoável Para a gente Fazer uma transmissão Aqui Eu vou ver que hora Que dá para fazer Essa transmissão Porque Terça-feira Tem o lance Da Manutenção Nos servidores Da Steam Então Não só Da Steam Parece que Outras empresas Resolveram Pegar terça-feira Para fazer manutenção Então Vou ver se Eu consigo fazer Uma live Um pouquinho mais cedo Antes das 8 Normalmente faço 8 lives Na semana Vou tentar fazer 6 e pouca Mais ou menos Só para a gente Colocar esse jogo Para rodar E tirar A prova real De que ele Roda bem Com shaders Precompilados Né 47% É Não é 47% Mesmo Em algum momento Ele vai subir Para uns 60% De repente É E aí O que eu quero Pedir para vocês Que fiquem ligados Nos canais Porque Domingo Amanhã No caso Tem um vídeo Na ponta Da agulha Talvez Não seja útil Para todos Vocês Mas eu peço Para que vocês Deem uma Olhadinha nele Que tem Uma coisa Muito interessante Que Quem acompanha O canal É um pessoal Assim Igual Mais avançado Que eu Ou igual Ou tem um Conhecimento Parecido com o meu Ou mais Não vai Ter menos Quer dizer Não Não vai Quer dizer Não vai ter menos Só aqueles que estão Chegando agora No Linux Muito leigo E tal Deve ter um conhecimento Pouco menor Que o meu Mas para chegar No conhecimento Que eu tenho É muito É muito rápido Eu não tenho Tanto conhecimento Assim Então Algumas coisas Eu vou descobrindo E vou colocando No canal Serob Linux Brasil E uma delas Vai estar no vídeo De amanhã Que tanto Ajuda A galera Que tem Placas de vídeo Que quer jogar No Linux Mas também Uma galera Que está Querendo Usar uma Uma distro Linux Aí bem Popular Vamos dizer assim Popular E a galera Vai ver o vídeo E vai Vai adquirir Um pequeno Conhecimento Através desse vídeo É Eu acho que vale a pena Vocês assistirem E compartilhar Para que outras pessoas Também possam Aprender Mais um Esqueminha Maneiro Que eu Que eu Já quero passar Algum tempo Mas Agora eu estou Adquirindo Um pouco mais de tempo Assim para fazer vídeo Editar vídeo E gravar vídeo E lançar Então Eu preferi colocar Amanhã e não hoje Porque aí Já está no canal Aberto o vídeo Só que Está para Os 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 Patrocinadores Do canal Os patrocinadores Do canal Já tem o vídeo Lá disponível Para assistir Sim Os membros Do canal Já está lá O vídeo Para os membros Do canal E aí Amanhã Vai Está aberto Para todo O público Porque é Por isso Que É para isso Que existe Para isso Que Isso Que Assim que funciona Os membros Do canal Vocês tem Os membros Tem os vídeos Antecipados Tem algumas coisas Dos bastidores Que eu compartilho Também E tem também Alguns serviços Também Que eu presto Para a galera Que é Patrocinadora Do canal Valeu Valeu Redbuga Valeu Márcio 2A É É É o DX12 É Aqui A compilação Está Para abrir O DX12 Porque o DX12 Ganhou Uma Melhoria E infelizmente A gente Não conseguiu Ver Transmitindo Se essa Melhoria Está Ativa Melhor Do que O DX11 No DX11 Está indo muito bem Está Está saindo Muito bem É Claro Na medida do possível Está indo bem Nesse jogo Esse jogo É esquisito Para caramba Esse jogo É Mas o DX12 Não estava saindo bem Há algum tempo atrás Vamos ver Com a nova Aplicação Que foi colocada No DriveR e ADV Para placas AMD É o GPL Graphics Pipeline Library Biblioteca de Pipelines Gráficos Que dá Uma acelerada Na renderização De shaders Em tempo real Né Mas tem que esperar Esses sombreadores Aí Que não sai De 47 De jeito nenhum E eu estou falando E não passa O tempo Não passa Quando eu aprendo Dez coisas de Linux Passa um mês E já esqueço De nove Delas É para isso Que existe o canal Cerobe Linux Brasil Para as dicas Ficarem lá E você Olhar depois Que você precisar Dar uma olhada De novo Né Nos vídeos Lá Uma coisa Que eu estou afim De fazer Eu estou com um monte De coisa Para fazer no canal Mas é Acaba que Aparecem coisas Para fazer E eu acabo Não fazendo Mas tem um monte De coisa Para botar No canal Cerobe Linux Brasil Dicas de Linux Dicas de games Dicas de Um monte De recursos Para poder melhorar Isso Melhorar aquilo Mas Não consigo Colocar tudo De uma vez Mas vou Aos poucos Vou colocando Um ou dois Vídeos De dicas Por semana Vai rolar lá Já tenho Dois Vídeos Gravados Já tem Vídeo Gravado Que eu preciso Só editar E colocar No canal Já está Tipo Praticamente Pronto Só editar E colocar No canal E Outras Dicas Que eu Quero Fazer Quero gravar E colocar Lá Bom Então é isso Pessoal Obrigado Pela Companhia De vocês Red Bruga Senhor Linux Robson PC Márcio 2A E a galera Que acompanhou De modo Stealth Já vi ali Que teve Uma galera Acompanhando Em modo Stealth A galera Que participou E mais Vocês Que assistiram Sorrateiramente Obrigado Pela companhia Fiquem na paz Terça-feira Prometo Voltar Com Com esse Jogo Aberto Pra gente Botar Pra rodar E Ver Como é Que ele Se sai Naquela Telinha ali Que demora Carregar Algumas Coisas Vamos ver Se ela Carrega Mais rápido Gente Do céu Mas O microfone Estava Desregulado Aqui O microfone Então valeu Fiquei na paz Grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau